O Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou nesta terça-feira recurso encaminhado por Rosemary Noronha para caçar a liminar que tornou seus bens indisponíveis. O patrimônio de Rose cresceu bastante quando exercia simultaneamente os cargos de chefe do escritório da presidência em São Paulo e segunda-dama da república. É o Instituto Lula que banca os honorários dos advogados da primeiríssima amiga do chefe, enquadrada pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa. Quando estava em São Paulo ou a bordo do Aerolula, o então presidente tinha em Rose seu Porto Seguro. Porto Seguro também é o nome da operação que investigou as maracutaias da quadrilheira. O casal não se vê há algum tempo, poderá reencontrar-se em algum tribunal.